Sotaque de Pindaré E eles são tocados de forma bem peculiar Aqui ela alinha abaixo da cintura Assim para baixo Nessa posição eu vou mostrar um pouco da levada O naipe da percussão utiliza Tracas, dois pedaços de madeira Pequenos que são batidas Tocados dessa forma Utilizam maracais A característica marcante desse sotaque Além dos pandeirões serem tocados embaixo E serem pandeirões pequenos É a figura do Kazumbá O que é Kazumbá? É um personagem do Guno Boi É uma pessoa que usa essa careta Essa aqui foi feita pelo nosso grande mestre Abel Teixeira São Luís do Maranhão Então ele coloca essa careta Pode ser de várias formas Depois uma bata bem grande E quando chega na região da cintura Ela abre Porque a gente coloca por baixo Uma armação feita de paneira ou cofre Esses Kazumbas O Kazumbá carregam esses sinos Aquele mesmo sino que a vaca impõe A fazenda usa E eles tocam nessa porta Eles tocam os apitos Aqueles apitos que você usa em festa de criança Tem o tamboronça também Que é um tamboron que é da cunha grave Que também dá uma marcação do ritmo Então eu diria que a característica marcante Dessa brincadeira, desse sotaque São os Kazumbás, os Kazumbas E os pandeirões tocados em baixo E é elevado, o ritmo é bem cadenciado Para uma pessoa que nunca viu identificar Esse sotaque de Pindaré Eu acho que a primeira coisa seria os Kazumbás Nenhum outro grupo de Muno Boi tem esse personagem E se quiser entrar na parte de ritmo Que eu vou ver que o pandeirão Entre os sotaques que usam pandeirões Os pandeirões são menores E são tocados em baixo